desafios dia da árvore desafio número um ensine seus alunos a plantar alpiste peça para seus alunos comprarem semente de alpiste use latas de leite ou potes para plantar as sementes eles vão poder decorar do jeito deles explique também para as crianças que as árvores são importantes para o meio ambiente desafio número dois faça uma produção de texto com seus alunos o professor pedirá que os alunos imaginem que são uma árvore fechando assim seus olhos e eles poderão imaginar os seus galhos suas folhas os seus frutos e etc os alunos irão então não é escrever esse texto e depois poderão desenhar sua árvore e enfeitar do jeito que quiser desafio número três peça para seus alunos pegarem folhas secas que caem das árvores e faça uma colagem na folha com essas folhinhas alunos explique aos alunos porque as folhas das árvores caem desafio número quatro árvore de prato de papel peça as crianças um prato de papel giz de cera ou tinta guache numa folha ensina a criança fazer o tronco e a pintar de marrom no prato de papel a criança poderá pintar de verde e fazer bolinhas com os dedos de vermelho é imaginando né uma árvore frutífera explique às crianças a importância das árvores frutíferas para a humanidade desafio número cinco árvore de rolo de papel higiênico peça com antecedência rolinho de papel higiênico a tinta guache vermelha amarela uma tesoura e papel verde que pode ser cartolina peça que cortem o papel verde em formaça de copa de árvore no uso de tesoura por favor o adulto deverá estar por perto depois com o dedinho mergulhado na tinta né vermelho e amarelo eles vão fazer bolinhas e vão enfeitar a copa da árvore a criança poderá colar a copa da árvore na frente do rolinho de papel higiênico ou se quiser cortar não é do lado do papel higiênico duas fendinhas e ali colocar a copa da árvore explica a criança a importância dos materiais recicláveis para ajudar a natureza e aqui terminamos com mais um novo vídeo sobre desafios do dia da árvore até um próximo vídeo gostou do vídeo então se inscreva aqui no canal deixe o seu like compartilhe este vídeo e toque no sininho para receber todas as notificações notificações dos vídeos novos que saírem aqui do canal a b c d e f g h i j k l m n l p